E tudo começou no longínquo início da década de 80, em pleno Festival da Canção de Sobrado. Armindo Marujo, Armindo Reis e Fernando Ferreira deram aso à sua paixão pela música e formaram um grupo, o Grupo Madrugada, que venceu o festival por duas ocasiões. O sucesso alcançado foi apenas um mote para outros voos. Com a entrada de mais um elemento, estavam criadas as condições para o surgimento de um novo grupo. E assim nasceram o Zucapa. Estávamos em 1984, influenciados pelo conhecimento de inglês do novo elemento e também pelas influências do rock que se importava na altura, os três Sobradenses aceitaram a sugestão e batizaram o grupo de UK, as siglas do país do momento, United Kingdom. Mais tarde, aporteguesaram o nome e transformaram-se nos Ucapa. Estava dado o primeiro passo de um longo caminho que catapultou os três Sobradenses para os lugares da Ribalta. O primeiro grande concerto aconteceu em Fornilo, Vila do Conde, e ainda hoje permanece na memória de todos eles. Seguiu-se outro e mais outro, e uma dezena e uma centena, muitas centenas, já correram o país de lés a lés, de norte a sul, do interior ao litoral, até ao mais recôndido lugar do Portugal profundo. Todo este Portugal conhece e reconhece a música do Uzucapa. Também o norte de Espanha é um palco privilegiado e que muito a carinha o grupo sobradense, o Grupo Português. De entre inúmeros espetáculos dados ao longo destes anos, alguns que perduram na memória dos músicos, com especial destaque em plena Avenida dos Aliados, nas noites do São João do Porto e nas festas em Vigo, em Espanha. Aqui em Sobrado, na sua freguesia de nascimento, são inúmeras as vezes em que este grupo toca e volta a tocar, e retocar, sem nunca encher e saturar. A forma ponderada e consciente com que a banda tem sido gerida, leva a que cada conquista se torne especial. Foi assim quando compraram o primeiro caminhão, estávamos em 1988. Seguiu-se outro e mais outro. Atualmente, o Zucapa tem dois palcos móveis equipados com a mais moderna tecnologia e permite ser transformado cada concerto num espetáculo único e muito especial. O primeiro grande momento aconteceu em 1988, com a gravação da primeira cassete do grupo. Foi a concretização de um sonho e um passo de gigante na carreira. A partir daqui, foi sempre a crescer. Seguiram-se outras gravações de originais. Domingo é tão bom, em 1994. Depois, finalmente, outro grande tema. Luga Luga, em 1998, até aos dias de hoje, sempre com sucessos e sempre com originais. Desta forma, o Zucapa deram a conhecer ao país a sua música. Conquistaram o seu espaço no panorama da música portuguesa. No âmbito de cimentarem a posição alcançada, em 2002, surgiu o primeiro CD. Chamava-se Entre o Mar e uma Estrela. E cedo se transformou num grande sucesso. Oh, que te estranho, vida, e o que sofro É tão imenso como o sol Sigo-te amando contra o terror Ainda que a alma morra de dor Entre o mar e uma estrela Seguirá-se até o fim da minha vida Eu vou pôr algumas telas Para perguntar a Deus quando regressa Recentemente, e no âmbito das comemorações do 25º aniversário, os Zucapa editaram um novo CD, ao qual chamam O K. 25 anos O resultado deste árduo trabalho tem sido extremamente positivo, uma vez que os Zucapa são hoje, sem sombra de dúvida, uma referência no panorama musical português. A frequência com que são chamados à televisão tem sido o reconhecimento e o esforço efetuado em prol da música portuguesa. É assim que também Sobrado conquista os seus segundos de fama. Os Zucapa nunca renunciaram à sua freguesia e muito menos ao seu concelho. Uma banda da freguesia de Sobrado, do concelho de Valongo. Os seus palcos móveis assim o dizem. O K. Freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. Passaram-se 25 anos, outros tantos virão. A música portuguesa agradece. E Sobrado também. Volto novamente, recordando esta terra A alegria desta gente E as paisagens na primavera O K. Freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. O K. Freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. O K. Freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. O K. Freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, distrito do Porto. Obrigado, o Kappa, pelo que fazem pela freqsia de Sobrado, pelo Conselho de Volongo, pelo Distrito do Porto e pela música portuguesa. Muito obrigado. Obrigado.